Eles vão crescer, vão dar trabalho. E se sorrimos para um, por que abandonamos o outro? Nós podemos resolver isso juntos. Hoje a proteção animal é política pública permanente em Toledo. Com o Banco de Ração, oferecemos apoio mensal para protetoras e ONGs cadastradas como casa de passagem. Já foram realizadas mais de 2 mil castrações. E tudo mais que nossos almiguinhos de quatro patas merecem. Garantimos 300 novos lares felizes com nossas feirinhas de adoção, em parceria com protetoras, ONGs e instituições. Aumentamos a fiscalização contra maus tratos e melhoramos os canais de denúncia. Agora vem a sua parte. Cuide bem do seu bichinho. Mantenha as vacinas em dia. Denuncie em maus tratos e sempre prefira adotar. Isso é um ato de amor. Prefeitura de Toledo. Governo Municipal. Eficiência e transparência.